Oi galera, como vocês estão? Gente, eu venho dar uma dica hoje de uma coisa que eu tô fazendo. Algumas pessoas sabem que eu trabalhava no depósito de gás, né? Só que desde fevereiro que eu não estou mais trabalhando. E eu sempre fiz alguma coisa pra ganhar um dinheirinho extra, né? Sempre fiz kit de peça, coisa de decoração, mesmo na época que eu dava aula, né? Porque o professor ganha pouquinho, então eu queria ganhar um pouquinho a mais, então eu fazia algumas coisinhas pra fora, uns docinhos, umas decorações pra ajudar a venda aqui em casa. E depois que a gente montou uma loja de gás, né? Que as pessoas acham que quem monta comércio e ganha muito dinheiro não ganha, viu gente? São poucas as pessoas que conseguem ganhar dinheiro. A gente sobrevive, né? A gente trabalha muito, era o primeiro a chegar, o último a sair, trabalhava demais, mas às vezes a gente tirava menos como funcionário, pra vocês terem noção. Porque é muita taxa pra pagar, é muito imposto, é muita coisa, muita burocracia. Então não se ganha um dinheiro não, mas sobrevive, né? Então eu aproveitava e fazia algumas coisinhas dessas pra poder ajudar aqui em casa. E são kit peças, várias coisinhas. E eu sempre dou dica aqui no canal. E algumas pessoas foram me pedindo dica, né? Pra poder, de repente, ajudar na renda extra em casa. Me atrapalhei aqui. Uma renda extra em casa. Ou, de repente, até usá-la com fixa mesmo. E eu, como desde fevereiro não estou mais trabalhando, eu fiquei pensando em alguma coisa pra fazer, né? Tava assim, tristinha, pensando o que eu posso fazer. E aí, veio a ideia de vender bolos na frente da minha casa. De início, o pessoal achou que não ia dar muito certo, mas eu falei, gente, um não eu já tenho. Então eu tenho que tentar o sim. E eu peguei uma mesinha que tinha na minha casa aqui, um TNT, fiz três tipos de bolos, tá? Baunilha, cenoura e chocolate. Porque a ideia que eu tive foi fazer bolos sem cobertura nenhuma, tá? Pra eu poder vender a dois reais, o pedaço. E fazer cobertura separada. Então eu fiz um brigadeiro de chocolate, um brigadeiro branco e um brigadeiro de morango. Então as pessoas vinham, ela poderia escolher o bolo, né? Sem cobertura, por dois reais. Ou com cobertura por três, tá? Um pedacinho. E tinha a opção de escolher o sabor do bolo e o sabor da cobertura que ela preferia ali. Tem gente que gosta de uma cobertura, outra não gosta. Então quando você já coloca a cobertura no bolo, a pessoa não tem opção, né? E assim eu achei que ficou legal, o pessoal gostou. E naquele mesmo dia me pediram coisa salgada. Então eu já comecei a levar tortinha, torta de frango, empadinha, fiz tortinha de limão, fiz brigadeiro e foi dando certo, né? Durante a semana foi muito legal. Eu tô... faz uma semana, tá gente? Então assim, tá dando certo. Final de semana que eu percebi assim que acho que o pessoal sai, então não foi muito legal não. Mas durante a semana foi bacana, tá? Eu gostei. É, de repente, uma dica aí pra vocês, fazer em casa, né? E eu tô ficando à noite. Então eu cheiro lá na rua, na frente da minha casa, tá gente? Às 18h. E fico até 21h. Poderia ficar um pouco mais? Poderia, mas aí eu entro, já vim organizar a janta aqui. Apesar do Arthur me ajudar muito, meu filho. Mas, né, eu não vou deixar tudo nas costas dele. Então eu venho, faço as coisas depois das 9h. E aí eu vou descansar. E no dia seguinte, levanto, arrumo casa, faço almoço. E à tarde eu vou fazer as minhas coisinhas, né? Minhas glosinhas pra poder vender. Então é uma dica aí pra vocês. Eu sempre fiz kit fest, sempre fiz essas coisas de decoração. E agora eu tô tentando, né? Vendendo coisa aqui na frente da minha casa. E é uma dica pra vocês. Eu vou deixar algumas fotos de como eu montei aí na frente. Não é nada, sabe, tiquetoso, gente. Muito simples, mas é assim que a gente começa, né? Como me pediram a dica, eu estou fazendo isso. Resolvi mostrar pra vocês. Eu espero realmente que vocês gostem. Ó, meu bolo de chocolate já tá pronto, tá? Eu tô fazendo, gente, de 2 a 3 sabores. Ó, essa forma, ela tem mais ou menos 22 por 32, tá? Porque eu medi agora, deu mais ou menos isso. Então tá aqui, ó. Dá 8 fatias de bolo. Eu ando fazendo 2 tipos de bolo, que é o de cenoura e o de chocolate. Porque o primeiro dia eu fiz de baunilha, vendeu, mas não tanto como o de chocolate e o de cenoura. Então eu tô preferindo fazer esses 2 sabores. Ó, gente, eu tô fazendo 3 tipos de cobertura, tá? Cobertura de brigadeiro escuro, tá? Brigadeiro claro ou beijinho. Brigadeiro de morango, tá vendo? É cremoso. Vou deixar a receitinha pra vocês na descrição. Então a pessoa, quando ela vem comprar o bolo, ela tem como escolher o sabor do bolo e a cobertura que ela vai querer em cima do bolo dela. Ou, se ela quiser, também pode ser o bolo sem cobertura, que eu vendo um pouco mais barato. Ó, gente, eu vou usar essas embalagens aqui de morango, de uva, que são tudo limpinho, tá? Dá pra reciclar. Pra quê? Pra que se um cliente meu quiser levar o bolo ou algum docinho, eu posso colocar nessas embalagens, tá bom? Aqui, gente, eu comprei, tá vendo? Eu pedi pra fazer essa arte aqui, ó. DR Festas Drica Ribeiro, tá? Paguei 18 reais em 100. Meu cartão, tá vendo? Tem minhas redes sociais, meu telefone, tá dizendo o que eu faço. Esse bolo aqui é meu, a foto, tá? Não é ilustrativo, eu pedi pra fazer com a minha foto, porque eu acho melhor. Paguei 60 reais em mil, então vale muito a pena. Ó, eu tinha enfeitado esse potinho aqui de margarina, tá vendo? Aí eu coloquei os cartões, fiz aqui uma agarradinha, uma cozinheira aqui, ó, tá vendo? E coloquei o preço dos bolos aqui. Ó, o cartão aqui, tá? Os descartáveis que eu uso, eu levo num pote fechado, tá? Que é importante, porque eu fico lá fora, pra não ficar pó, sujeira, tá bom? Aí fica aqui os garfinhos, pratinho, guardanapo. Os bolos eu sirvo no pratinho. As tortas aqui com guardanapo. E empadinha, gente, e a torta de limão, como já vem com uma embalagem, né? Com aquele papelzinho dele, então vai só com ele. Se a pessoa me pedir o guardanapo, também eu tô. E aquelas embalagens que eu mostrei, é porque as pessoas, às vezes, querem levar pra casa. E eu não tinha nada, tá? Às vezes eu colocava em dois pratinhos. Então, como eu tinha aquelas embalagens, estão tudo limpinhas, que é de morango, de frutas. Eu limpei bem, tá? E vou usá-las se alguém me pedir pra levar a doce, né? Às vezes a pessoa quer comprar e não quer comer na hora. Então, você já tem uma embalagem pro cliente. Uma dica que eu achei que me ajudou bastante é usar esses potes transparentes. Tá vendo? Com tampa transparente. Porque no primeiro dia eu usei pote tampado, fechado, normal, tá? Aqueles potes normais que eu tinha na minha casa. Só que não aparecia. Então, as pessoas ficavam me perguntando o que eu tinha. Eu tinha que ficar abrindo o pote pro pote, pra mostrar o que eu tinha. Mesmo tendo, né, uma lousa com tudo escrito, com os preços, as pessoas querem ver. E esses potes transparentes ajudam muito. Olha a diferença, tá vendo? Se tem um pote aqui fechado, aí você tem que abrir pro cliente ver. Aquele transparente não, a pessoa por cima já vê. O que vocês podem fazer, se vocês não encontrarem aquele, é usar assim, gente, tá? É o que eu tô fazendo. É colocando os meus bolos aqui. E usando essa parte aqui, que é mais branquinha, mais transparente, tá vendo? De tampa. Então, fica assim. Também é uma opção, tá bom? Ó, eu tô fazendo torta de frango também, essa salgada, tá? Vou fazer outros sabores depois. Fiz empadinha ontem. Porque no primeiro dia eu só levei bolo. Aí ficaram me perguntando se não tinha nada de salgado. Então, eu resolvi fazer salgado também. E tá fazendo sucesso, viu, gente? Então, aqui ó, a opção também. A forma é o mesmo tamanho do bolo. E também dá oito pedaços. Então, gente, é uma ideia também pra vocês levarem, de repente, nas festas, oferecer nas festas, né? Uma mesa de bolo. Onde as pessoas vão ter tipos de bolos diferentes e coberturas. E, de repente, até colocar uns granulados também ia ser muito legal, viu, gente? Porque, hoje em dia, como as pessoas usam muito bolo fake, de repente, oferecer uma mesa de bolos seria muito bacana. Eu tô pensando, realmente, em fazer isso, né? Oferecer esse tipo de trabalho pras pessoas que fazem festas, de repente, né? Quem sabe é um novo negócio, uma outra coisa aí. Vou começar a trabalhar isso e vou fazer, né? E aí dou a dica pra vocês também. Além de vender bolo na frente de casa, vocês podem oferecer nas festinhas da família, dos amigos, de repente, nos bufês, né? Quem sabe, né? Dá certo aí. Aí você me conta aí se deu certo, se vocês gostaram, tá? Deixe nos comentários aí. E se você gostou do meu canal, já sabe, né? Se inscreve no canal. Dá aquele joinha no vídeo, tá? E até o próximo aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.